De manhã eu falei sobre, eu ministrei em cima de Mateus capítulo 2, pastor eu já ouvi de manhã, tá bom, vamos ouvir de novo, Mateus capítulo 2 versículo 11, versículo 10, Mateus 2, 10 Mateus 2, 10, amém, diz assim E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso, mirra, e sendo por divina revelação, irmão isso aqui eu ministrei de manhã, e sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a terra, para a sua terra, por outro caminho, amém? Amão, se você puder fechar os teus olhos, Senhor em nome de Jesus, o Senhor já falou conosco hoje pela manhã, o Senhor fala conosco em meio aos louvores, mas nós estamos aqui com o nosso coração aberto, meu Deus, Deus, fala com a gente novamente, nós precisamos, nós necessitamos de ouvir a Tua voz, Espírito Santo, fica à vontade, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala, nós não somos capazes, Pai, de fazer alguma coisa, mas o Senhor pode todas as coisas, então ministra no nosso coração, fala com a gente, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra muito simples, pastor, como assim uma palavra simples? Uma palavra mais, é extremamente simples, mas que precisa ser praticada, quem estava pela manhã, ouviu eu falar que, nós precisamos andar no caminho de Jesus, para você entender a história, o que acontece, lembra daquela história dos reis magos, né, que viram a estrela, e tal, seguiram a estrela, porque Jesus ia nascer, aquela coisa toda, eles seguiram a estrela e foram para onde? Dentro do lugar onde Herodes estava, dentro do palácio de Herodes, chegaram ali, conversaram com Herodes, o que Herodes, o que Herodes fala? Olha, quando vocês acharem um menino, me avisem, para que eu também vá adorá-lo, mas será que era essa a vontade de Herodes? Não, Herodes queria apenas matar Jesus Cristo, matar o Salvador, e aí os reis saíram dali, pegaram a orientação das pessoas que eles ouviram, olha, vai nascer num lugar tal e tal, e eles foram lá e acharam Maria com o menino, chegaram ali, se prostraram, adoraram, abençoaram a vida de Jesus e de Maria, e de repente, quando eles acharam Jesus, no sonho, eles receberam uma revelação, qual revelação pastor? Para que eles não voltassem para o mesmo caminho, olha que coisa mais linda irmão, a gente muitas vezes, a gente tem as nossas decisões, porque, nós tomamos decisões todos os momentos, nós estamos a beiras de decisões todos os momentos, sempre, e aí quando eles receberam essa revelação de não voltar para o caminho, parece uma revelação simples, mas por que eles não poderiam voltar? Porque se eles voltassem pelo caminho, eles iam entregar a localização de Jesus, e Herodes ia matar, quem representa Herodes pastor? Herodes representa a religiosidade, não a religião, a religiosidade, as falsas doutrinas, os falsos mestres, que preferem esconder a verdade, matar a verdade, do que expor a verdade, para a religiosidade é muito mais fácil esconder a verdade, por quê? Porque qualquer mentira contada se torna a verdade, então o grande plano de Herodes era, olha, o Salvador precisa morrer, porque nós já temos um sistema montado, nós já temos como ministrar, como fazer, nós já temos tudo, nós não precisamos dessa pessoa, porque a conversa que os judeus falavam era, vai nascer o rei dos judeus, e Herodes não queria perder o poder dele, a religiosidade faz isso, ela tenta te destacar, tenta te colocar em posições, faz com que você seja melhor ou pior do que os outros, aí você se enche, se infla, essa é a religiosidade, então a religiosidade quer matar, o nascer de um novo Salvador, de um Salvador, alguém que vai tirar as pessoas da prisão da religiosidade, então Herodes representa tudo isso, o palácio de Herodes, o lugar que ele morava, era um lugar cheio de regras, cheio de doutrinas, um lugar onde tinha cultos, tinha reuniões religiosas, mas não tinha a presença de Jesus, não tinha a presença de Deus de fato, o maior confronto de Jesus, quando se tornou adulto, irmão, foi com os religiosos da época, as pessoas que tinham a lei na mão, que sabiam de tudo, que tinham todas as noções, eram as pessoas que mais receberam o confronto de Jesus, a maior dificuldade de Jesus, não era pregar para a mulher do poço, não era pregar para a Zaqueu, que estava lá subindo na árvore, querendo se esconder, a maior dificuldade de Jesus, era para pregar para os religiosos, porquê? Porque já tinham um conceito formado, já estavam formados, dizem, eu já sei adorar, adoração é assim, eu já sei louvar, louvar é assim, eu já sei orar, orar é assim, eles não estavam entrando no nível mais profundo de intimidade, então Herodes, esse lugar, representa isso, Jesus, e os reis chegaram até esse lugar, procuraram Jesus ali, Jesus não estava ali, Jesus não nasce nesses lugares, nesses lugares não tem adoração de verdade, e os reis acharam Jesus, e o que acontece pastor? Acontece o que deveria acontecer com todos nós, quando os reis encontraram Jesus, que abençoaram a vida dele, o que aconteceu? a revelação que tiveram, qual foi? não voltem pelo mesmo caminho, e o que a gente faz? de manhã eu não falei isso, mas agora eu posso falar, nós podemos ter uma vida de palácio, podemos até chegar na manjedoura, mas se a gente voltar pelo mesmo caminho, não valeu de nada, nós sempre queremos estar com a presença de Deus, estar com a presença do Senhor Jesus, Senhor, abençoa isso, Senhor, abençoa tal coisa, faz, Senhor, faz algo na minha vida, e Jesus fala assim, olha, eu quero fazer, eu posso fazer, mas tome o caminho diferente, assim como aqueles reis que chegaram diante de Jesus, se prostraram, adoraram, fizeram o que tinham que fazer, mas quando voltaram, não poderiam mais voltar por onde vieram, irmão, o que te trouxe até aqui, foi algumas coisas, talvez a decepção, o teu casamento te trouxe até aqui, talvez a decepção, em alguma área, ou alguma rejeição, ou qualquer coisa, qualquer coisa, trouxe você até a presença de Jesus, mas não adianta de nada, você estar aqui, e voltar pelo mesmo caminho, em que você veio, então o que nós precisamos, pastor, independente se é viver preso, na religiosidade de um palácio, diante de doutrinas, que Herodes colocava, ou estar diante da manjedoura de Jesus, na simplicidade do Evangelho, que é isso que representa uma manjedoura, simplicidade, lugar simples, não adianta eu estar nesse lugar, saber que Jesus está, mas quando é para mim, ouvir aquilo que está vindo do alto, como revelação para a minha vida, que hoje nós podemos falar, que é a palavra que Deus está liberando sobre nós, nesse lugar agora, é como se Deus falasse, olha, não voltem, não façam o que vocês faziam, não repitam coisas que vocês estão fazendo, então não adianta, imagina bem, os reis chegaram, adoraram, fizeram o que tinham que fazer, mas na hora de voltar, escutaram a revelação, dizendo, não voltem, pelo mesmo caminho, aí se eles não obedecessem irmão, será que era a culpa da revelação, que veio errada, será que era, o lugar que eles estavam, não, é a falta de sensibilidade, de ouvir de fato a voz de Deus, e falar, é realmente, eu preciso tomar uma posição na minha vida, preciso tomar uma direção na minha história, eu preciso, eu não posso mais repetir o que eu fazia, pastor, mas o que me levou para Jesus, foi as decepções, foi os problemas, pois é, elas te trouxeram até aqui, ah, eu vim pelo amor, quem veio pelo amor? irmão, a maioria das pessoas, para não falar 100% delas, vieram por dor, então, elas te trouxeram até aqui, mas é desnecessário, voltar e pegar elas novamente, Deus não chamou eu, para ficar no caminho da dor, no caminho da tristeza, no caminho da decepção, no caminho da rejeição, no caminho do vício, no caminho da comparação, da manipulação, tem quantos caminhos irmão? tem quantos lugares que Deus quer, que eu não volte mais? de manhã eu também falei o seguinte, pastor, como que eu sei, se eu estou no caminho certo? é simples, todo encontro com Jesus, muda, não tem encontro com Jesus, que não gerou mudança, todo encontro com Jesus, um encontro real com Jesus, gerou mudança, um encontro simples, reunião como essa, sem Jesus, é religiosidade, se nós estávamos aqui, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do Pai, esse lugar é só um encontro, é só uma reuniãozinha, mas se ela tem realmente, de fato, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus, esse lugar já não é mais um lugar qualquer, já se tornou um lugar de encontro, então a partir desse momento, irmão, escute, não é semana que vem, não é daqui, ah pastor, então quem sabe o ano que vem, as coisas melhoram, ou daqui, não sei, se aquilo acontecer, irmão, esse momento já é suficiente, para mudar a direção de todos nós, se nós cremos, de fato, que o Espírito Santo de Deus, está falando ao nosso coração, nós não precisamos, de mais uma outra direção, essa é o suficiente, eu estou diante de Jesus, estou ouvindo, numa posição que eu preciso tomar, a dor me trouxe até esse lugar, a rejeição me trouxe até esse lugar, não falo de lugar físico, eu te falo, você chegar até a manjedoura, um lugar que Jesus está, um lugar simples, Jesus não está dentro de uma manjedoura, irmão, deixa eu simplificar aqui, porque Jesus não está dentro de uma manjedoura, ele já não é mais um menino Jesus, ele já é um homem, ele já cresceu, hoje ele está assentado, Deus Pai, Todo Poderoso, então ele não é mais um menino Jesus, eu me refiro a simplicidade do Evangelho, então quando a gente foi atraído, para esse lugar de simplicidade, e agora nós estamos aqui, e a partir desse momento, nós nos prostramos diante de Jesus, nós temos os mesmos, e as mesmas características daqueles reis, nos prostramos, os reis ofertaram, os reis adoraram, os reis cantaram, se reuniram, mas teve um momento que eles tiveram que ir embora, então aqui dentro irmão, aqui nesse lugar que nós estamos reunidos, aqui é fácil a gente adorar, é fácil a gente ser crente, aqui irmão, todo mundo aqui, é igual uns querubim, igual o anjo, todo mundo voa, bobear, mas quando a gente fala assim, vou para casa, qual é o caminho que nós estamos tomando, para ir para casa? É decepcionante, nós ver pessoas que chegam aqui, ouvem a voz de Deus, coração sai daqui queimando, embarca no carro, só falta matar a mulher, é porque tu estava olhando para fulano, porque tu estava, gente, a gente volta pelo mesmo caminho que veio, o caminho da briga, o caminho da comparação, da derrota, então como que eu sei que Jesus, eu tive um encontro real com Jesus, como que eu sou hoje, do tempo que me converti até agora, mudou, só que já mudou alguma coisa, mudou o meu comportamento, mudou o meu jeito de falar, as minhas atitudes, mudaram, só que eu não tenho ainda, ah pastor, eu me converti, mas eu ainda, é, ah pastor, eu gosto do carnaval, tá, tudo bem, pastor, eu me converti, mas, é, ah, eu ainda bebo, ah, tudo bem, eu me converti, mas eu ainda fumo um cigarrinho do, é, eu ia falar cigarrinho do demônio, eu ainda fumo, eu ainda fumo uma maconhinha lá, ah, tudo bem, tudo bem, não tem problema, pode fumar, pastor, pode, problema é teu, se você fumar, você beber, você cheirar, você fazer o que você quiser, trair tua mulher, enganar todo mundo, você acha que eu vou deixar de ser crente, você está prejudicando eu, não, meu irmão, eu estou deitando e estou dormindo, glória a Deus, a Bíblia diz que ele guarda o sono do justo, ó, ai, então quem é que tem que tomar uma posição, é o pastor, pastor, bota a mão sobre a minha cabeça, expulsa esse demônio, o demônio, ai, 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 de novo, ai, ele vai expulsar, o demônio é assim, respeita a autoridade, eu vou embora, sai assim, espera lá na porta, que hora que termina o culto, pastor, nove e meia, nove e meia, nós vamos embora, o demônio respeita só a autoridade, então eu vou ficar aqui perdendo meu tempo, sai demônio, agora, o demônio vai olhar assim, tá bom, tá bom, eu vou sair, eu respeito, mas eu vou voltar, o que é isso, pastor, é pegar o mesmo caminho, você pode ter um encontro, no lugar onde Jesus está, mas quando você toma o mesmo caminho de volta, nada adiantou, como é que o senhor sabe disso, pastor, teve pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e tiveram a sua vida totalmente mudada, o apóstolo Paulo, Saulo, até então, teve um encontro com Jesus, mudou a vida, né, Zaqueu, teve um encontro com Jesus, mudou a vida, mulher samaritana, teve um encontro com Jesus, mudou de vida, Pedro, teve um encontro com Jesus, mudou de vida, o jovem rico, pastor, teve um encontro com Jesus, ficou pior, Nicodemus, pastor, teve um encontro com Jesus, e ficou pior, mas ele ficou pior, porque Jesus foi ruim para ele, não, Jesus foi bom, Jesus deu uma direção para eles, Jesus falou para o jovem rico, vende tudo que tu tem, e dá para os pobres, ele era muito apegado no dinheiro, ele falou, não, 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 eu já sei de tudo, Jesus, sei das regras aí, eu sei, eu sou crente, Jesus, pois é, então, mas o teu coração não é meu, tu pode ser crente, mas não ter o coração em Jesus, Nicodemus também, olha, bem sei que tu és mestre, e Jesus, sabendo do coração, falou assim, Nicodemus, vamos encurtar aqui, vamos pôr os miúdos, para ti, só um novo nascimento, meu Deus gente, Jesus falou mentira, não, Jesus falou verdade, o posicionamento que Jesus deu para ele, fez ele recuar, fez ele voltar pelo mesmo caminho, de cabeça baixa, pensando, foi bom ou foi ruim? Foi ruim para ele, mas o que Jesus falou, foi bom, então, a escolha, não está na mão de Jesus, a escolha está na nossa mão, ele já fez, ele já, ele já fez, então, a partir de hoje, irmão, nós temos uma opção, qual? Nós podemos estar nesse lugar, lugar simples, mais uma vez, não falo de paredes, falo de simplicidade, do evangelho, o jeito que Deus me chamou, para pregar, é de um jeito tão simples, que eu acho que, todo mundo entende, então, a forma, irmão, lugar simples, de ouvir o evangelho, de nossa, é verdade, verdade, e agora pastor, agora, posicionamento, pastor, eu quero o meu casamento, totalmente mudado, o que eu preciso? Não volta pelo lugar, não é não voltar mais para casa, é não volta pelo lugar, que você está, de manhã eu falei, de como ser um bom homem, bom marido, de como ser uma boa esposa, marido, como que o marido tem que ser? Se entregar, como Jesus se entregou para a igreja, a ponto de morrer por ela, mulher, mulher está do lado do marido, na missão do marido, agora, marido, ninguém segue, quem não sabe para onde vai, porquê que está perdido tudo pastor? Porque o marido não sabe onde é que está indo, mulher não foi chamada para estar na frente, embora, mulheres são competentes, muito mais do que homens, mas Deus chama o homem para ser sacerdote, então porquê que está tudo perdido pastor? Porque o homem não tem a direção, e a mulher foi criada para ser submissa, não abaixo, está do lado, submissão é auxiliar na missão, os dois ao mesmo propósito, e objetivo, então pastor, como que eu identifico, se eu não estou no caminho, o que tem mudado, nesses tempos que você é convertido, você se tornou um bom homem, uma boa mulher, um bom jovem, ou isso nada para você mudou, ou eu continuo com as mesmas derrotas, de quando estava lá no mundão fora, perdidão, João 14,16, 14,6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, então qual é o caminho que eu preciso tomar, cheguei até Jesus, e agora, agora não é voltar pelo caminho que eu vim, mas é prosseguir com Jesus, por um caminho que Ele tem para mim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, irmão, não tem como viver na mentira, não existe isso, viver na mentira, você pode sustentar por um certo tempo, mas vai chegar um ponto, que as coisas não vão acontecer, nada que está oculto, que vai permanecer, nada, escrevi aqui, ninguém continua sendo a mesma pessoa, depois que se encontra com Jesus, ela abandona o caminho, é uma das opções, ou volta pelo caminho, que também é uma opção, qual é o caminho que nós estamos tomando, qual é a direção que a gente está tomando, eu espero que o caminho que você tomou, não é o caminho que te trouxe, até o lugar de simplicidade do Evangelho, porque eu lembro, o caminho que me trouxe até Jesus, eu não vim para Jesus, porque eu amava Jesus, ou porque eu queria Deus, eu vim porque estava tudo de perna para o ar, tudo arrevirado, tudo bagunçado, esse foi o caminho que eu trilhei, até conhecer o Evangelho, talvez o caminho que você trilhou, foi um caminho de droga, de prostituição, de miséria, não sei, mas esse caminho, saiba que ele foi necessário, mas não serve mais para você, Deus me chamou e te chamou, para virar a página assim, pronto, e agora pastor? vou ouvir o que é de revelação para a minha vida, e vou seguir um caminho que Cristo chamou para seguir, amém gente? se você pudesse colocar de pé, de manhã eu citei, quando Paulo fala, quando Paulo tem um encontro com as pessoas de Atena, Paulo fala assim, olha, eu andei por aqui, isso está em Atos 17, depois você lê em casa, Atos 17, 20 e em diante, o apóstolo Paulo estava fazendo algumas viagens, de repente ele encontra, se encontra em uma cidade, com algumas pessoas de Atena, e ele começa a ver, que aquela cidade estava cheia de deuses, cheia de ídolos, poste ídolos, desculpa, ídolos para todos os lados, e ele veja um altar, que estava escrito assim, ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, aí ele fala, olha, eu observei que vocês são bem religiosos, vocês adoram muito os deuses, mas eu vi um altar, e é desse altar que eu quero falar, o altar do Deus desconhecido, de manhã eu citei, e eu quero reforçar, irmão, nós corremos um risco, de frequentar o palácio, lugares de regras, está debaixo de autoridade de Herodes, que é um ditador, que coloca doutrinas, mas também podemos estar livres desse lugar, e ir até a manjedoura, lugares simples, e encontrar Jesus, mas não conhecê-lo, porque o que faz eu não conhecer Jesus pastor, é voltar pelo caminho que eu vim, é não dar ouvido aquilo que eu estou ouvindo, é não se fazer verdade, naquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, então Paulo fala, olha, vocês estão adorando um Deus, que vocês não conhecem, e é desse Deus, eu quero falar, o que criou os céus, a terra, e fez todos os seres humanos, e as pessoas falaram, Paulo, a gente não conhece esse Deus, irmão, hoje em dia, nós estamos vivendo exatamente, basicamente, quase igual a isso, adoramos quem não conhecemos, cultuamos por cultuar, porque se você tem um encontro real com Jesus, a tua vida começa a mudar, você não consegue permanecer nas coisas erradas, você não consegue andar nos caminhos que te levam para a morte, você não consegue mais, porquê pastor? irmão, o Espírito Santo de Deus, Ele te convence do pecar, o Espírito Santo de Deus, Ele faz você se constranger, a ponto de falar assim, eu não posso mais, irmão, homem nenhum, vai fazer você, eu sempre usei isso, eu posso, convencer alguém, que Jesus é bom, eu posso convencer você, que esse lugar é legal, mas converter de verdade, e te convencer de pecado, só o Espírito Santo, então esse caminho que está errado, essa palavra que eu ministrei, nossa, legal, maravilhosa, mas se o Espírito Santo de Deus, não tiver acesso ao teu coração, vai ser em vão, então que nessa noite, se você puder fechar os teus olhos, eu queria orar com você, vem e toma o teu lugar aqui, sim, vem e toma o teu lugar aqui, isso, peça pro Espírito Santo, querida, vem e toma o teu lugar aqui, eu não quero mais retornar pelo caminho que eu vim, o caminho que me trouxe até aqui, não foi muito legal e nem agradável, vem e toma o teu lugar aqui, eu quero andar no caminho que o Senhor tem preparado pra mim, vem e toma o teu lugar aqui, querido, querido, vem e toma o teu lugar aqui, querido, vai orando, vem e toma o teu lugar aqui, querido, vai orando, Pai, que eu acho que eu estou certo Pai, me faz andar na Tua direção, Senhor Pai, a simplicidade do Evangelho nos atraiu Mas nós não queremos permanecer o mesmo Saiba que Cristo tem uma nova vida Algo novo sobre você Algo novo sobre a Tua casa Algo novo sobre a Tua família Mas em nome de Jesus É noite de tomar decisões Sim, Espírito Santo, sim, sim, sim Vem e toma o Teu lugar aqui Toma o Teu lugar, Jesus Vem e toma o Teu lugar aqui Pai, toma o Teu lugar Toma o Teu lugar, Jesus Vem e toma o Teu lugar aqui Queremos ter um encontro real contigo, Jesus Vem e toma o Teu lugar aqui 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 o teu lugar aqui vem e toma o teu lugar aqui vem e toma o teu lugar aqui vem e toma o teu lugar aqui Espírito Santo toma conta do nosso coração Jesus vem e toma o teu lugar aqui vem e toma o teu lugar aqui queridos a oportunidade de Cristo está nos dando é grande se você pudesse somar o que você vai viver a partir do momento que você toma uma posição em Cristo irmão é incalculável as possibilidades de vida Deus pode mudar tudo todas as coisas Deus pode fazer tudo Ele procura corações entregue pessoas que estão dispostas a viver de verdade o Evangelho o Evangelho o Evangelho é maravilhoso irmão, ele não é pesado por isso que quando a gente inicia um culto aqui tendo que falar de coisas chatas de falar isso é peso isso não é Evangelho o Evangelho é leve as coisas são fáceis diante de Jesus o Evangelho é leve mas por que que está pesado pastor? é o momento da gente entregar na mão dele o Senhor é o Senhor quem faz teu fardo é leve o julgo é suave olha o que Paulo fala aqui irmão eu só falei mas acabei não lendo Atos 17 e Atos 17 23 diz assim de fato quando eu estava andando pela cidade e olhava lugares onde vocês adoravam os seus deuses encontrei um altar em que está escrito assim ao Deus desconhecido pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês imagina bem irmão pastor eu conheço Jesus eu conheço Jesus irmão quando você tem Jesus como teu amigo é você é diferente do que tê-lo apenas para que ele te abençoe uma amizade dessa é uma amizade por interesse eu quero Jesus porque Jesus pode me dar alguma coisa essa amizade não é legal para um lado talvez é boa porque alguém vai ser beneficiado mas para o outro lado não tem verdade porque a amizade só é por barganha quem é esse Deus pastor esse Deus é um Deus desconhecido nós não conhecemos mas quando a gente se entrega de verdade a gente tem prazer de andar com Jesus que não é peso a amizade com ele vai muito mais nos tirar coisas e eu falo de coisas velhas que carregamos coisas ruins que temos caminhos desnecessários que andamos irmão não precisa nem de Jesus aqui pra falar isso eu poderia falar por mim eu já andei em lugares que eu não queria andar você já? agora imagina Jesus aqui ministrando algo pra nós ao nosso coração dizendo olha tem caminhos que você não pode andar eu te chamei eu te escolhi pra que você não ande por esses lugares e ele está nos chamando pra ter um encontro real com ele homem nenhum vai falar pra você mudar de rota e nem de direção mas o Espírito Santo com revelação que vem do alto fala ao teu coração dizendo olha essa que é a direção esse é o norte que você precisa na tua vida amém gente glória a Deus levante as mãos pai muito obrigado por essa noite muito obrigado por esse momento pela tua palavra pela tua graça pela tua graça pelo teu espírito por ter falado com a gente mais uma vez que o Senhor que o Senhor que o Senhor possa guardar até o teu espírito até o teu espírito pai pai nós não queremos mais andar por esses lugares nós queremos andar Senhor na tua direção o casamento o casamento que o Senhor tem pra minha vida Senhor está nas tuas mãos a vida que o Senhor preparou pra mim Senhor está nas tuas mãos o Senhor sabe de todas as coisas então eu quero andar na tua presença diante do teu espírito pai em nome de Jesus que assim seja amém e amém amém amados